Olá, meus amores do maternal! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aulinha super legal? Espero que sim! O nome da nossa aulinha de hoje é Siga com Atenção. Vocês vão precisar ter bastante atenção e paciência, tá bom? Para realizar a tarefinha de hoje, tá? E para ela, nós vamos precisar de três pedaços de papel. Olha só, os meus aqui são folhas de EVA colorido, na verdade, mas você pode usar papel de revista, tá? Papel que você tiver na sua casa, tá certo? Vamos precisar de uma fita, um pincel e uma tesourinha, tá bom? Para a gente realizar essa tarefa, tá? Vamos lá com a tia? Bom, meus amores, como a tia Fran falou, eu tenho três papéis coloridos e usando o pincel eu já desenhei algumas linhas. Vamos ver quais as cores? Falem para mim. Verde, muito bem. Rosa e roxo, isso mesmo. No total tem um, dois, três e agora eu vou recortar para vocês verem, tá? Vocês vão ver só Vocês vão ver só as mãozinhas da tia, olha só, basta segurar e ir com bastante atenção, cortando, olha só Você pode pedir ajuda aí para a mamãe e para o papai se você tentar, tentar e não conseguir fazer sozinho, tá? Mas eu sei que vocês vão conseguir, olha só, basta cortar em cima da linha que está desenhada Olha só, estou cortando na folha verde, muito bem, a folha verde ficou assim, olha só, basta ter bastante atenção, agora nós passamos para a folha rosa, isso mesmo, da rosa é um pouco mais fácil, é só fazer assim com bastante atenção, eu quero todo mundo fazendo aí na sua casa, tá certo? Assim E agora vamos para a última que é a roxa A folha roxa parece um zig-zag, olha só Vai fazendo um zig-zag, eu quero todo mundo tentando fazer sozinho, tá certo? Tá quase terminando Aqui E pronto E aí meus amores, gostaram da nossa atividade? Siga com atenção, se não deu tempo de você realizar ainda, vá lá, peça ajuda para a mamãe e para o papai para você fazer, tá bom? E depois que você terminar de fazê-la, você vai aqui, olha, para o nosso caderninho, onde tem essa tarefa aqui, que tem a vaquinha, tá? Como é que a vaquinha faz? Uuuuh, e a vaquinha, aqui na tarefinha dela, diz assim, vamos cobrir os pontilhados com giz de cera Você vai lá pegar o giz de cera, aqui tem um pontilhado igualzinho, o que a gente fez na atividade, siga com atenção Basta ir para o lado, desce, vai para o lado, sobe e você vai cobrindo com bastante atenção também usando o giz de cera, tá certo? Façam aí na casa de vocês, divirtam-se, um beijinho e até a próxima aula Tchau Tchau